Se você ainda não se considera um homem bem vestido, não tem problema, é só você vir aqui e saber onde? Na Firenze, fábrica de ternos, blazers e calças, vende pra todas as grifes que você vai encontrar por aí. Tem de tudo e preços lá, lá, lá embaixo. Vem ver o que que tem essa semana. Aqui o Wilson me ajuda. Ternos, hein? Terno de tropical exportação Santista. Esse terno vai ser vendendo em promoção por 17 mil cruzeiros. 17 mil cruzeiros. Esse, hein? Em escuraque, o tamanho Santista, exportação jaquetão, quatro botões, por 17 mil cruzeiros. 17 mil cruzeiros. Você sai com um terno, lindão. De Panamá, por 17 mil cruzeiros também. Também. De linho? Esse de linho, o Rami, nacional, por 22 mil cruzeiros. Também jaquetão, transpassado quatro botões. Tudo tem todas as cores, todos os tamanhos. Todos os tamanhos. Maravilha. Agora, blazers. Blazer de tropical exportação jaquetão, transpassado por 10 mil cruzeiros. 10 mil cruzeiros que levam a um blazer. Gabardini, também o mesmo preço, 10 mil cruzeiros. 10 mil cruzeiros. E o blazer de linho? Por 17 mil cruzeiros. 17 mil cruzeiros o blazer de linho. Agora, vem aqui, porque tem muito mais coisa. Tem uns blazers aqui. Você vai levar por 7 mil, é isso? Esse é um blazer de maquinete. Dois botões, todo forrado. Todo forrado, bem transadinho, por 7 mil cruzeiros. 7 mil cruzeiros. Nessas três cores aqui. Nessas três cores aqui. Dá pra combinar com qualquer coisa. E calças, olha. Calça em todos os tecidos que você quiser e que você não quiser. Pregueada. Super caimento por? 5 mil cruzeiros. Preço único também. 5 mil cruzeiros. Você sabe aonde? Firenze, rua Alfredo Pujol, 497 em Santana. Telefone 267-6772. Promoção de sábado até quarta-feira, das 8 às 19. Não perca, porque você tem chance de sair daqui muito bem vestido e gastando muito pouco. Então, sabe o que é? Firenze. Não perca, porque você tem chance de sair daqui muito bem vestido e gastando muito bem vestido. Então, sabe o que é? Firenze. É um dia que você tem que sair daqui muito bem vestido.